Por que você é mais Amil, Carrado? Eu sou mais Amil, Cláudio, porque Amil é a melhor empresa de saúde no momento. E eu quero que você seja mais cliente Amil. Ligue agora, Amil, 231.000 e venha conhecer os nossos produtos e diferenciais. É verdade que a promoção com carência zero acaba agora dia 30 de junho? Isso, é isso mesmo. A nossa promoção com isenção de carência vai até 30 de junho. Portanto, tendo plano e querendo mudar ou não tendo, ligue agora para Amil e confira essa promoção que é excelente, é a menor do mercado. Vamos lá, dá alguns motivos para o pessoal ficar interessado em mudar de plano. Você tem grandes motivos. Agência de atendimento em hospitais espalhadas em São Paulo para atender melhor. Programa de medicamentos que facilita a sua vida na hora de comprar o medicamento com 50% de desconto na nossa rede de farmácias. Temos um telemarketing que funciona 24 horas por dia com o médico de plantão que vai atender você e cliente Amil na emergência de madrugada. Temos hoje uma novidade para você que tem problema cardíaco, hipertenso e diabetes, que é um centro de referência, o melhor a nível Brasil, que vai atender você com exclusividade, deixar você tranquilo com relação ao teu problema. Você vai ser atendido como você nunca viu. Que maravilha. Temos também o nosso plano odontológico, que não podemos deixar de falar. A menor carência do mercado, cobertura odontológica integral, com aparelho ortodôntico totalmente coberto também. E para as empresas? Empresas também. Você micro empresário, empresário, quer dar o melhor para o seu funcionário, a partir de 5 beneficiários titulares, você pode estar cotando os nossos preços, as nossas coberturas, os benefícios e tenho certeza optando por esse contrato. É o melhor que você vai ter, a melhor garantia para o seu funcionário. Ele fala que uma segurança é tão grande, né? Vem reconhecer essa segurança de perto. Ou melhor, ligue 231-1000, peça para que um vendedor vá até a sua casa, até a sua empresa e você vai conhecer mais a mil e vai fazer parte de um time de primeiro mundo. 231-1000. 231-1000. 251-1000. 251-1000. Obrigado.